Voltamos às experiências aqui no canal. É como se tivesse havido uma bomba gigantesca no futebol mundial e todos os contratos existentes tivessem, pura e simplesmente, desaparecido. Quer de jogadores, quer de staff. Isto significa que ninguém tem contrato neste cenário que eu criei. E o que vou fazer é que vamos simular uma temporada para ver duas coisas. Em primeiro lugar, como é que ficaria, em termos de clubes e até de seleções, o futebol mundial, se partíssemos de um cenário destes. E em segundo lugar, ver onde é que vão aterrar alguns dos mais importantes jogadores do futebol europeu, mundial, português e até sul-americano. É verdade e eu acho que vamos ter aqui umas experiências muito, mas mesmo muito, interessantes. Posto isto, se ainda não segues o canal, já sabes o que é que tens a fazer. Se queres saber sempre que lança novos vídeos ou que entre em direto, também já sabes que esse sininho te vai ajudar nessa demanda, digamos assim. E que coisas como like ou seguires nas outras redes e plataformas onde estou são também uma enorme ajuda. Posto esta conversa toda, o que vou fazer é simples. Vou simular uma temporada inteira e vamos voltar já em 2023 para ver tudo o que aconteceria num cenário apocalíptico destes no futebol mundial. Simulado o ano, estamos a junho de 2023 e vamos ver como é que mudou aqui o ecossistema do futebol mundial com esta base de dados. Começando a Itália, vemos uma surpresa. A Fiorentina é campeã de Itália aqui nesta base de dados, que está há muito tempo a redada destas andanças. Depois vemos ali Milan em segundo, Roma em quarto, Inter já em nono. E depois surpresas talvez Juventus em décimo quarto e o Nápoles, que na vida real está a fazer uma grande temporada em décimo quinto. Viajamos até onde? Agora viajamos até a Bundesliga. E na Bundesliga é basicamente baralhar, dar de novo e sair o mesmo resultado. Porque o Bayern Múnich com apenas 3 empates em 34 jogos é vencedor da Bundesliga aqui nesta simulação. 96 pontos, quase 20 pontos de avanço. Werder Bremen surpresa aqui em segundo. E depois as equipas normais, o Leipzig, o Frankfurt. Falta só aqui o Dortmund, que aqui nesta base de dados cai para nono lugar. Olhando para a França, para a Liga, um bocadinho a imagem da Bundesliga. O Paris-Germain continua a dominar por completo, deixando Lille, Marseille e Mónaco ali nos lugares mais abaixo. E a surpresa é o Lyon, que aparece em décimo-sétimo, despromovido, uma equipa que ainda há menos de 10 anos era uma crónica candidata ao título e campeã do futebol francês. Não se deu bem com este mundo em que começa sem jogadores. Passando para a Espanha, mesmo aqui ao lado de Portugal, não há grandes surpresas. Real Madrid, primeiro lugar, com um campeonato bastante razoável. Depois Sevilha, Betis, Almeida, talvez aqui a primeira equipa a surpreender. Agora, surpreendente, surpreendente, é mesmo Barcelona em décimo-terceiro lugar aqui nesta base de dados. O Atlético conseguiu ainda assim um sétimo lugar. A Inglaterra, United e City nos dois primeiros lugares, embora a United com uma boa vantagem. Brighton, surpreendentemente, aqui no terceiro lugar. Depois Liverpool, sétimo, Arsenal oitavo, Chelsea décimo. E falta aqui o Newcastle, o Novo Rico com o quinto lugar e o Tottenham a conseguir o quarto lugar aqui neste mundo. Nós já vamos ver para onde foram alguns jogadores mais importantes e também quem é que de facto está a ponto de ficar nestas equipas. Agora olhamos só para o campeonato. E olhando para a Série A brasileira, ou brasileirão, vemos que houve aqui na temporada 2022 uma luta titânica entre Palmeiras e Flamengo. Ambos acabam com 88 pontos, mas o Palmeiras é quem ganhou aqui nesta base de dados. Com o Fluminense em terceiro, Corinthians em sexto e aqui alguns resultados bastante interessantes. E para finalizar esta viagem pelos campeonatos nacionais de alguns países, em Portugal uma das grandes surpresas porque quem ganha não é o Benfica, não é o Porto, nem é o Sporting. É mesmo o Vitória Sport Club que fica com o primeiro lugar do campeonato português à frente do Benfica em segundo e do Porto em terceiro, com o Sporting em quinto. E portanto parece que o Vitória se deu muito bem com uma base de dados em que começa 100 jogadores. E se olharmos para as competições de clubes a nível continental, na Libertadores há uma surpresa porque aqui os colombianos do Atlético Nacional batem o Flamengo na final por 2-1 e ganham a Libertadores 2022. Flamengo que teve um trajeto difícil aqui, especialmente com o Atlético Mineiro e River Plate. River Plate que eliminou aqui os rivais do Boca Juniors nos quartos de final e o Palmeiras caiu aos pés dos chilenos do Universidade Católica nos quartos de final da competição. Na Europa, a Real Sociedade vence a Conference League depois de bater o Arsenal na final. Isto numa competição onde pelo menos dos oitavos de final em diante não apareceu nenhuma equipa portuguesa. Já na Europa League é o Manchester United que consegue trazer o troféu para casa. novamente aqui sem equipas portuguesas dos oitavos de final em diante e com a Áustria de Viena, a equipa austríaca que depois de eliminar Estrela Vermelha, o Fenerbahçe e o Feyenoord perdeu na final apenas por 1-0 com o Manchester United. E por fim a Champions League que é a ganha pelo Milan há muitos anos fora destas andanças. Depois de bater uns incríveis escoceses do Glasgow Rangers na final nos penaltis. E neste caso, pelo menos a uma equipa portuguesa, o Sporting consegue chegar aos quartos de final onde foi eliminado pelo Rangers depois de eliminar o Salzburg nos oitavos de final. Também falar, por exemplo, aqui do Travzon Sport consegue chegar aos quartos de final os turcos do Travzon Sport depois de eliminar o Tottenham nos oitavos de final da competição. E olhando para a seleção podemos ver que, por exemplo, há aqui muitos nomes em clubes bastante estranhos. Rui Patricio foi parar ao City, Diogo Costa foi parar ao Tottenham, António Lopes, ao Mónaco Pepe, ainda com esta idade de 40 anos na Atalanta. Rubén Dias para o Real Madrid, Gonçalo Inácio no Manchester City, António Silva na Vida Real, o defesa central bastante novo do Benfica. Aqui no Vila Real, Nelson Smedo no Tottenham, o lateral esquerdo Mário Rui nos sauditas do Alçado, Cancel no Liverpool, o que não deixa de ser bastante interessante. Nuno menos no Real Madrid, Rubén Neves no City, Florentino no Marsella, Vitinha no Milan, Bruno Fernandes no Real Sociedade, Bernardo Silva. Aqui no Barcelona, Otávio no United, Pote, Pedro Gonçalves no Verda Bremen, Guedes na Roma, Rafael Leão, muito interessante no Aliteado, João Félix na Alemanha no Mainz 05, André Silva no Roma e Beto, o ponta de lança da vida real da Unanésia, é aqui no Celta de Viga. E se nós para a seleção do Sub-21, vemos aqui, por exemplo, que, olhem, os dois guarda-redes jovens do Benfica, André Gomes e São Paulo Soares, estão no Penafial e no Marinhense, o que, por exemplo, o central Thiago de Jaló, que já esteve na seleção A, aqui aparece no Nante. O lateral direito do Porto, João Mário, nos italianos do Empoli, Dário Essugo no Nacional na Madeira, Fábio Carvalho no Milan, Fábio Vieira no Mónaco, Francisco Conceição no Asialto Mar, Gonçalo Ramos na Fiorentina, Vintinha, o do Braga, aqui no Lille, e até o Fábio Silva, num impensável Maccabi Haifa. E a minha questão agora é o que é que terá feito com que o Vitória pudesse ter conseguido conquistar a Liga Portuguesa. Estou aqui a ver alguns nomes interessantes. Este Daniel Figueira, Dani Figueira, guarda-redes da vida real do Estoril, mas nem sequer é o titular. O titular é aqui este brasileiro, que veio do Grémio. Depois o central José Sá, que até já andou na vida real pelo Vitória, e que aqui nesta base de dados voltou. Pedro Alva, jogador das escolas do Benfica. O Rafael Ramos, também um lateral direito, que andou pelo Corinthians, aqui até ao início desta base de dados. O lateral esquerdo do Boa Vista, Ricardo Mangas, Afonso Taira, Afonso Sousa, que já andou pelo Porto. Diego Sousa, um pão de lança que até já foi internacional pela seleção portuguesa. De facto aqui alguns nomes, mas mesmo assim fico espantado com o facto do Vitória ter conseguido vencer o Campeonato Nacional com esta equipa. O que provavelmente nos diz que as outras equipas poderão ter estado um bocadinho mais fracas, e não ter contratado tantos jogadores. E na verdade foi isso um pouco que aconteceu. O Porto apostou muito em qualidade em vez de quantidade. Reparem que o Porto conseguiu contratar o guarda-redes internacional brasileiro Alisson, também o médio Luka Modric, apesar de com 37 anos ainda tem atributos muito interessantes, e depois o avançado Kylian Mbappé, é inacreditável, ainda por cima com um ordenado bastante baixo. Ou seja, o Porto contratou aqui apenas meia dúzia de jogadores, três deles de grande qualidade. Talvez depois tenha faltado alguma qualidade, por exemplo, em termos da defesa, para conseguir lutar pelo título. Por seu tour do Benfica, foi buscar para a baliza outro nome grande, como o Porto, Thibaut Courtois. Vejam estes atributos. Acho que nenhum benficuista se importaria ter o Courtois na sua baliza. Depois o lateral-direito, Hector Bellerin, um antigo jogador do Arsenal e do Betis. Conrad Leymar, um austríaco, que anda pelo futebol alemão na vida real. O lateral-esquerdo, Alberto Moreno, que já andou pelo Liverpool. Thomas Partey, também o antigo médio do Arsenal, Jota, um regresso, o extremo Jota, um regresso ao Estádio da Luz. E depois dois bons avançados, o colombiano, Luís Muriel, e o croata, Andrei Kramaric. Não tendo contratado jogadores de tão alto perfil, como por exemplo, o Porto, o Benfica tem aqui alguns jogadores interessantes. No entanto, não chegou para bater o Vitória. Por seu turno, o Sporting contratou em quantidade, mas pelo menos não compensou, porque ficou atrás quer do Vitória, quer do Porto, quer do Benfica. Vejo aqui os jogadores relativamente conhecidos, eles do Southambeye, do Vitória, creio que este Romain Correa na vida real também é do Vitória, mas de facto muita gente aqui desconhecida, muita gente da segunda linha do futebol português, e com estes nomes o Sporting não conseguiu fazer de facto uma grande temporada. Portanto, mesmo assim, há que dizer que talvez a estratégia de Porto ou de Benfica tenha funcionado um bocadinho melhor que a do Sporting. E como a base de dados não se limitou a tirar contratos a jogadores, mas também às equipas técnicas, dá para ver que, por exemplo, no Sporting, o treinador contratado foi Ricardo Sapin, no Benfica foi contratada uma velha glória, Carlos Moser, ao passo que o Porto contratou um antigo jogador, mas um antigo jogador meio desconhecido, Tonenha, ele que na vida real chegou a jogar no Belonenses e alguns outros cubos da Primeira Liga, mas de facto um treinador bastante desconhecido. Pois andando aqui por nacionalidades e alguns jogadores, dá para ver Ederson no Real, Neymar no Botafogo, isto é uma surpresa mesmo, Alisson, já vimos no Porto, Vini Júnior no Flamengo, Casemiro no Liverpool, Gabriel Jesus no Betis, Rafinha no Atlético de Madrid, mais um jogador no Botafogo, desta vez o central Marquinhos, Fabinho no Fluminense, Firmino no Flamengo, Danilo no Wolverhampton, Éder Militão no Estugarda, bem, há aqui alguns mesmo bem estranhos, Mateus Cunha no Internacional, Oscar, o antigo jogador do Chelsea que anda pela China na Vila Real aqui no Bragantino, Filipe Coutinho no Leicester da Premier League, Rodrigo do Real Madrid aqui no Aston Villa, Tiago Silva no Newcastle, enfim, algumas transferências bastante interessantes. E acontece o mesmo com os jogadores portugueses, vemos aqui Rubem Dias no Real Madrid, Bernardo Silva no Barcelona, Cancel no Liverpool, já tínhamos visto há pouco, por exemplo, Cristiano Ronaldo que acaba por ir para o Al Ain dos Emirados, ou seja, não foi para a Arábia mas não andou muito longe e também com um ordenado bastante alto e sente que aqui no jogo ele já abdicou da seleção. vemos por exemplo que Diogo Jota ainda não encontrou o clube, tal que por exemplo como o médio João Mário que na vida real está no Benfica, o Francisco Trincão que passou esta temporada toda sem jogar e que agora já tem transferência para o Sporting como na vida real. Olhando para os jogadores com maior reputação do mundo sem olhar para a nacionalidade vemos novamente aqui o Mbappé no Porto Kevin De Bruyne no Barcelona Lewandowski na Real Sociedade Joshua Kibic o alemão no Real Madrid depois Alan no Chelsea Salah no Barcelona Harry Kane no Atlético de Madrid Thomas Müller no Real Madrid Rodri também no Real Madrid o espanhol do Man United Manuel Neuer no Almeria Sadio Mane aproveitou e voltou ao Liverpool e aqui sim outra bem está lá um bocadinho com mais do Cristiano Ronaldo Lionel Messi aqui no jogo acaba no Leicester não deixa de ser um pouco aleatório depois Benzema no Newcastle aqui no Manchester City o Eung Minson o coreano do Tottenham aqui também não encontrou clube e vemos por exemplo o Ian Oblak que foi parar ao Wolverhampton ou o Laporte no Chelsea o Griezmann no Paris Saint-Germain de facto algumas algumas bastante algumas transferências realmente estranhas por exemplo esta aqui o Jamal Musial um dos melhores jogadores jovens do jogo que aqui foi parar ao Aldo Ahil lá está também dos Emirados Árabes Unidos ou o Mathias de Licht o central que na vida real anda pelo Bayern que aqui foi parar ao Mainz da Bundesliga uma equipa que diga-se passagem é mais ou menos do meio da tabela Ter Stegen Ter Stegen por exemplo no Wolfsburg Sterling no Aston Villa Riad Maré e Álvaro Morata no Paris Saint-Germain Dora Noraruma termina no Aston Villa Martin Odegaard um jogador que está em voga agora na vida real que vai parar a equipa italiana do Sassuolo ou seja o que não falta são aqui algumas transferências que diríamos assim quase aleatórias e estranhas mas esta é a brincadeira é a piada digamos assim de ter uma base de dados completamente diferente e neste caso uma base de dados onde os jogadores e os treinadores começaram todos sem equipa sem contrato e já agora aproveitar para ver se o facto dos jogadores não terem contratos mexeria por exemplo com a dinâmica do campeonato do mundo podemos ver que na fase de grupos não estou aqui a ver grande surpresa só mesmo a eliminação da Argentina do grupo C aos pés do México e da Polónia também aqui a Bélgica sendo que é o Canadá que passa em primeiro no grupo F e afinal ainda havia mais porque aqui o Brasil no grupo G também foi eliminado aqui nesta simulação pois nos oitavos de final não parece assim haver grandes surpresas talvez só a eliminação da Almanha aos pés da Croácia nos quartos de final Holanda-Portugal e Inglaterra a eliminar a França e aqui uma surpresa com a Suíça a eliminar a Espanha nas meias finais Portugal bateu a Holanda a Inglaterra bateu a Suíça e na final a Inglaterra bateu o Portugal ou seja nesta base de dados se é a Inglaterra a ser campeã do mundo e Portugal como finalista vencida da competição e para finalizar vou olhar um bocadinho para treinadores vamos por exemplo Pepe Guardiola não tem clube que António Conte foi treinar o Real Madrid Jürgen Klopp o Sevilha Luiz Henrique voltou ao Barcelona e o José Mourinho acaba no Atlético Madrid Pochettino vai para o lugar do José Mourinho para o Roma depois Nagelsmann no Newcastle Brendan Rodgers na Fiorentina Diego Simeone no Betis Carlo Ancelota no Milan Joachim Lau o antigo selecionador alemão aqui no Werder Bremen Tenag no Tottenham Wayne Rooney que aqui vai treinar o Manchester United Roger Schmidt o treinador do Benfica que aqui depois aparece a treinar os alemães do Hamburgo Abel Ferreira por sua vez vai treinar o Vitória Sport Club Gattuso no Bayern de Munique Patrick Vieira no Arsenal Xavi no Nice Sérgio Conceição por sua vez vai treinar os italianos do Torino e Rubén Amorim que acaba a treinar os portugueses do Marítimo portanto algumas mexidas muito interessantes aqui no jogo de cadeiras neste autêntico jogo de cadeiras que é a posição de treinador em alguns clubes portugueses e europeus e enquanto me despeço eu vou fazer aqui algum scroll nos jogadores para tu poderes ver e até fazer pausa para ver alguns deles e dizer-te que podes deixar a tua sugestão aí nos comentários sobre que outro tipo de experiências é que gostavas de ver no FM23 e já que estás por aqui podes sempre seguir esta série que está nesta playlist onde faço um save não só em direto aqui no canal mas também neste formato de série para poderes acompanhar tudo o que acontece nesta autêntica jornada que começamos com o Serpa para poderes acompanhar